Assim Que tal eu fazer a abertura com a minha mãe assim? Mas peraí Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Vocês gostam de slime? E deixe o seu like Se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito Ative as notificações clicando no sininho Pra não perder nenhum vídeo novo que a gente postar aqui no canal Pause Tá bom Eu também Desafio Como vai funcionar esse desafio, Luluca? Ui, Luluquinha desastrada, peraí Vou colocar a talca aqui nos óculos Não entra Play Gente, a consistência dela é muito boa Acho que já tá bom, Luluca Depois? Não Aqui tá escrito No great for slime No great Aonde? É mentira É mentira da barata Ha, ha, ha Ah, ha, ha, ha Não vou colocar nenhuma tinta Eu acho que ela tá mais pra slime sapo Porque a hora que você aperta ela pula Deixa eu mostrar a slime A slime sapo Ai, que consistente Tá tudo bem, tia Céia? Que lindo Não quero pôr muita Slime Dos Estados Unidos Versus Slime do Brasil Ziu Ziu, 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 ziu Já, Luluca Corre-te Três zorras Depois Luluca, vou pegar a minha mamão Vai Ah, ah Não Nunca pai Ei Nunca pai Onde fica a sessão de slime? Não, vou perder mais tempo Ah, essa sim Hum, vai ficar linda essa minha slime Ai, que lindo esse glitter Nossa, esse tamanho é perfeito Nossa, não vai dar nem pra brincar com essa slime Fazer o quê, né? É o que tem pra hoje Da série As Desajeitadas Oh, ai Ih, não vai dar as frases No vídeo de hoje Dois itens eu consigo carregar na mão Essa sacola é ecologicamente errada Ah, dinheiro Peraí Ih, eu acho que eu esqueci Tudo bem Ai, ai Eu estou errei Eu estou errei Tá tudo bem Tá, gente Tá parecendo aquela menina do canal Crescendo com a Luluca, né? Desastrada Que é uma beleza Aquela menina Editora Põe aí Momento preto e branco Da cena É Essa aqui é a slime Ó, o resultado dela Não tá saindo Ai Tchau Um big beijão pra vocês E tchau Ei, ativador Obrigada Quando tiver pronta Me avisa E também faz lasanha Que eu tô com fome A nerd Tá gravando? Está gravando? Olá, gente Hoje Eu voltei para mais um experimento científico Que eu estou muito empolgada De suco Suco Bom, acho que eu me empolguei demais Talvez não dê muito certo esse experimento Vê se vocês conseguem ouvir Eu gostei em vocês Gente, eu amei Pessoal Eu não gostei muito não Porque a minha faz barulho de pum Minha também faz barulho de pum Eu tô envergonhada, Lu Vamos para o vídeo? Bora lá, Lulu Ai Tem forças! Luluca, que linda A gente vai formar uma camada de glitter Sem, sem, sem Não Tá difícil de mexer isso aqui Não aconteceu nada Ó, porque eu Não Ela tá tão clear, gente Tá tão clear E eu queria mostrar para vocês Ela é uma cola Elmer's Muito boa Agora eu vou devolver na mesa E agora eu sou uma panda Ai Meu dente Super clear, né? Super clear e esticosa E super ASMR E super ásmoda E não tá grudenta, olhem Muito linda Votem na slime, Luluca E também não gruda no cabelo Não gruda no cabelo Não gruda no cabelo Uou Dentro da slime Nossa, é inquebrável Vamos ver aqui Nossa Tem até um short Do meu pai aqui Ai Não quer É desse lado? Acho que é Ai Caiu Que pedoa Claranja Vai ficar linda Ai Meu óculos tá meio sujo Pera aí Ai Melhorou Acabei Ficou muito boa Ai Começo a coçar tudo Até meu cabelo Lu Faz três horas Que a gente tá aqui É rapidinho É rapidinho Mãe Eu faço uma slime Grande ou pequena? Ai Lu Não sei Faz do jeito que você quiser Eu não sei Eu não sei Eu nunca fiz uma slime E tomara que a slime dê certo Será que só eu acho o panda Muito fofinho? É É É só um pouquinho Bochechudinho Tem que sacudir um pouco Porque senão não vai sair Ai Pronto Ai Minha mão tá toda suja Não Olha que lindo O que que eu fiz? Ai Né mosquitinho Eu vou te pegar Mosquitinho Ah não Grudou slime no teto Ó Tadã Ih Lascou Eu vou ficar de castigo Ai Era melhor eu ter ido jogar um foot lá Ih Com cuidado Começando a fazer os slimes Vamos lá? Uau Que cola grande Não Eu pego tudo aqui Daí depois eu decido Pra que enxergar só de longe? Depois você empresta pra ele ali? Claro Ó Renatinho Obrigado Vamos começar então Vou colocar aqui de vermelho Não 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 Sérgio você consegue Uhul O Lucas desajeitado A minha generosa é desajeitada Não E agora deixa eu ver Eles acham que são cantor Não? Tá dura Ah Quebrou Olha Olha essa mosca Ah Ficou muito linda Sérgio Tá cheio de glitter aqui Uhul Olha Olha mamã Ó mãe Eu acho que é molhão Saco A noite está se aproximando Uhul E a balada começou Vamos lá Uhul Olha que linda na luz negra Lu Gente eu adorei Eu achei que ela não ia brilhar tanto Mas ela tá bastante Tá brilhando bastante Né mami Olha Parece até um fantasminha na tela Vai Luluca E vamos fazer outra Nossa Ficou mais bonita ainda Lu Adorei Luluca Adorei Adorei E vocês Yupi Pra balada Lu Ih ela tá clear e dá pra viver Pra balada Ok Tchau pessoal Pause Mami Alguém Mini Papi